O castador de recicláveis que foi atropelado na Vila Morangueira essa semana, infelizmente, morreu no hospital. O idoso tinha 83 anos. Você se lembra? Aquele senhor que estava com o carrinho, nós mostramos aqui durante essa semana, o motorista vem e não percebe que o senhor estava andando no meio da faixa. Igor, conta essa história pra gente. O idoso Gersino Ferreira, de 83 anos de idade, acabou não resistindo aos ferimentos. Ele estava internado na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandí. Gersino foi atropelado por um carro na noite de terça-feira do dia 18. A vítima ficou internada por três dias na UTI do hospital. Ela sofreu várias fraturas pelo corpo e um ferimento muito grave na cabeça. O quadro clínico piorou e a morte foi confirmada. Uma câmera de monitoramento registrou o acidente. A vítima empurrava um carrinho com materiais recicláveis pela avenida quando foi atingida pelo carro. A cena é forte. Gersino ficou inconsciente. Os socorristas do SAMU tiveram que intervir ainda no local para salvar a vida do idoso. O motorista parou e prestou todo socorro à vítima. O condutor, também um idoso, voltava da igreja quando acabou se envolvendo no acidente. Segundo familiares, Gersino Ferreira era morador de Astorga. Que situação... Até, infelizmente, amanhã é sábado, mas eu não sei se nós vamos conseguir obter mais detalhes. Mas vamos torcer para que na próxima segunda-feira possamos obter informações do andamento da investigação desse caso. Porque agora muda-se toda a história do inquérito que foi instaurado. Pedir para que as nossas equipes na segunda-feira... A Jotinha deve estar nos assistindo hoje, tenho certeza também. Para que na segunda-feira a gente já possa ter cedo algumas informações do que vai ser feito a partir de agora... Diante da confirmação que tivemos na tarde de hoje da morte desse idoso. Deixa eu botar uma...